Não, claro, era assim Insano que nós estávamos vivendo lá Então você imagina Eu imagino que você deve ter um momento Não acredito, está rolando tudo isso, que da hora Deve ter alguma coisa assim É que talvez seja difícil de mencionar Porque são muitos, né Não, não, é porque A energia, o cantor quem faz É o público São as pessoas que estão te ouvindo ali Então quando uma pessoa está com aquela energia gostosa Que está interagindo, que está pulando, que está cantando Aquilo você canta de uma maneira diferente Você age de uma maneira diferente Você conversa de uma maneira diferente É gostoso, é contagiante E sim, eu já tive vários dessa forma Muitos, não foram 10, não foram 20, foram muitos Foram muitos Cara, eu estou com média de 15 shows por mês 17 shows por mês Então é difícil Mas um show que me marcou bastante, cara Foi aqui em Pontal Foi em Pontal porque Na época eu era assim Estava também, tipo, começando Foi com o Zé Rio Gabriel Caramba, que legal Aqui em Pontal Porque a gente ia abrir o show deles Os meninos colocaram a gente para abrir o show deles lá E por causa da estrutura de palco e tal A gente não... Qualidade de som para lá, né É, não, porque os meninos eram... Era som de palco, né Não tinha som de palco Era tudo com fone e tal E a gente não tinha lá, né Então... Aí o produtor deles chegou lá, o Henrico Minatel Abraço para você, Henrico Tem no Instagram, a gente já se falou Era o Henrico Minatel, produtor do Edson Hudson hoje Não tinha boa pra caramba, pessoal lá de Limeira Ele chegou em mim, ô Canela Então, rapaz, você... Você tá vendo aí, ô Ele chegou, me levou na mesa Ô, não tem como, cara Vamos fazer o seguinte Você não vai tocar com a sua banda Mas você quer tocar umas músicas com o Zé aqui? Aí eu falei Uai, isso o quê? Uai, canta com o Zé, uai Chega com o Zé aqui, canta com ele A gente vai conversar com ele Se ele utilizar, você canta Eu falei Uai, você tá ficando doido? Lógico que eu quero, hein Aí ele pegou no meu braço Ele falou, vamos lá no camarim Vamos lá falar com o Zé Aí o Zé tava lá tomando água Lá sentado, Zé Henrique Puta de um compositor também Eu adoro as músicas deles, uai Nossa, muito, muito bom Ele chegou assim Ô, Zé Uma simplicidade Esse menino aqui, tal Ele abriu o show O que você pode fazer? Não, rapaz Canta a música comigo, uai Você não vai poder fazer Por causa disso aqui Por causa da técnica, né Que tinha lá Canta comigo, você quer? Eu falei Ah, vai cagar, uai Você tá louco Lógico que eu quero, uai Não, beleza Fica de boa aí, tá Pega um fone ali Fica de olho naquela telinha, tá Fica olhando naquela telinha Daqui a pouco vai aparecer teu nome lá Vai aguardar o seu horário Chegar perto de você Era meio que um roteiro ali A parada É, cara Bagulho profissional Você tem a sua telinha Tu monitorzinho Você fica tudo ali Que legal, cara Na hora que chegar perto Próxima da sua vez Você vai ver Você sobe no palco, tá Te ajeita a sua roupa Pega o teu microfone Você sobe no palco Canta comigo, né Eu lembro que eu cantei Três músicas com ele Cantei Boate Azul E uma sequência lá Que a banda puxou E Feminina Do Zé Henrique Gabriel Ela me faz Ser bem mais Toda vez que se entrega Se entrega Desse jeito sem defeito A loucura me leva Me leva É um sonho lindo Conto de fada Nosso amor vai dar um livro Ela vive em mim E dentro dela eu vivo Foram três músicas Que eu cantei com o cara Nossa, foi um dos shows épicos Não, eu imagino tanto Foi muito legal Tocar com aquela banda Tem um guitarrista deles Acho que é o Que da hora, velho Acho que chama Guilherme Martins Eu não lembro o nome dele Ele é guitarrista hoje Do... Já tocou com o Rob Roger Hoje ele é guitarrista De uma dupla famosa Não lembro Ele tá com o René Guzorimões Tá com o René Guzorimões hoje Ele é guitarrista deles O guitarrista do Gustavo Lima Que eu tava no circuito A gente já tocou junto Já O Meireles O Meireles Se você vê De Ribeirão De Ribeirão Tá ligado Se você vê, meu amigo Se você vê o podcast É Reinaldo Meireles Reinaldo, Reinaldo Reinaldo Meireles Ele vai lembrar que a gente Tocou junto no circuito fechado Era o Fernando, o Murilo A gente tocou junto Que da hora Tive a oportunidade de tocar com ele Um puta de um músico Muito foda Muito fera Então a gente teve uma bagagem legal Então um dos shows Que a gente fez legal Que eu guardo na memória Foi o desses Fora os outros Que a gente já viu Ah não Você deve ter um backup gigantesco Notamente de showbom Que da hora, cara Quando você vai fazer um show Você tem algum tipo de preparação Na voz Não Isso que é uma coisa Que eu preciso Melhorar bastante Porque Eu tô trabalhando bastante Com a voz E isso fica saturado Mês passado Eu fiz 17 shows Eu fiz 17 shows E um pouco E um pouco